Falei turma, beleza? Aqui é o Artito com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo quero passar pra vocês a configuração de PC Gamer que eu montaria pra um Ryzen 5600G Eu vou passar muita informação nesse vídeo, respondendo os comentários de vocês durante toda a série do 5700, perguntas que eu recebo também nas redes sociais Tá bom pessoal? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e os links pra compra das peças que eu recomendo vão estar na descrição Pessoal, muita atenção, vamos lá, PC Gamer com Ryzen 5600G Eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse processador, mas já adiantar pra vocês o seguinte Na nossa Amazon ele vem aparecendo na casa de... ele vem aparecendo mais ou menos nessa faixa até 2100 Então assim, o que que acontece? A gente já tá tanto tempo acompanhando e-commerce e todas essas plataformas de venda Que é uma prática normal essa alteração de preço, isso sempre acontece no mínimo uma vez a cada 10 dias Então pra você que quer comprar um PC Gamer com 5600G, eu recomendo você ir monitorando os preços Mas eu recomendo também, acima de tudo, que você faça a assinatura do Prime e do Amazon Sabe por quê? No passado, o que acontecia? Às vezes só o processador tá com preço bom, né? E o restante ainda não tá Aí o que que acontece? Se você já é Prime e acha o processador num preço bom, você só compra Chega primeiro o processador na sua casa, o frete é grátis, então você não vai jogar fora a frete porque com o Prime o frete é grátis Entendeu? Então se ele aparecer, você compra ele e já deixa guardado, entendeu? Entre 1000 e 1700, 1800 reais, se você ver, vai clicando no link aí todo dia Se você ver, já compra na Tora e não se preocupe, terás feito uma ótima compra, tá? Então a gente falou primeiro aqui agora sobre faixa de preço E agora eu vou falar pra vocês aqui, já comentei sobre isso, mas resumidamente Eu até vou deixar no card diferença 5600 e 5700G Eu só vou repetir essa informação mais importante pra você que quer comprar peça por peça e montar o seu PC Gamer à mão E a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo Mas também, antes da gente continuar, em breve teremos aí PC Gamer já montado Título com as peças que eu escolhi Então, se de repente você não quer comprar peça por peça Ou pode ter aquele problema de atualização de BIOS ou qualquer coisa do tipo Não se preocupe, em breve vai ter uma solução pra você comprar o PC já montado Só com as peças que eu confio e eu recomendo É basicamente, ao invés de você comprar separado, você já vai comprar tudo montado É só chegar na sua casa, ligar e ser feliz, tá? Tem essa opção também, vai ter essa opção também Então 5600G Naquele vídeo de otimização Eu fiz overclock no 5700 Pra, na placa gráfica dele Pra 2300MHz Lembram disso? E aí muita gente perguntou O que eu faço no 5600? A única diferença do 5700 pro 5600 É que no 5600G É possível que você não consiga 2300MHz na placa gráfica integrada Então você começa testando algo entre 2100MHz E todos os outros parâmetros que foi passado pra vocês naquele vídeo A tensão da placa gráfica integrada De um ponto 225MHz, se eu não me engano Você mantém tudo A única coisa que você muda é que você não vai chegar colocando na IGPU Certo? A 2300MHz Começa colocando 2100MHz Se você tiver um Rainbow Six pra testar, a melhor coisa que você vai fazer da sua vida Ah, ficou estável Tito E aí você vem aqui 2150MHz Ah, ficou estável Ah, 2200MHz Ah, entendeu? Aí você vai testando Mas a base seria 2100MHz mesmo, certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar Sobre a diferença entre 5700 e 5600G Questão dos lucros, assiste outro vídeo Que ele também vale muito a pena Então, se você for montar um PC com 5600G É basicamente isso E agora vamos ali para a parte que pode tocar alguns de vocês E outros nem tanto Aqui nós temos então um cenário lá daquele PC 5700G Vamos colocar aqui, por exemplo Ah, eu estou jogando GTA a 80 FPS Certo? Usando todas as peças que eu passei na descrição do vídeo Ou seja, memória de 3600 Ou a B450 Ou a B550 Deixa eu falar sobre isso Eu estou jogando GTA a 80 FPS E se fosse um 5600G? Deduz 10% Tá? Então seu GTA Ele vai estar rodando Numa mesma situação a 72 FPS Nossa Tito Então 5600G vale muito a pena para mim Meu monitor é de 60 Eu não preciso de mais que isso Show! Chegamos no primeiro ponto que eu queria Agora, eu falei parte que toca e parte que pode não tocar tanto Certo? Aonde isso aqui seria meio que insignificante? Se a gente comparar esses processadores aqui, por exemplo Num CSGO CSGO Num Valorant Certo? No Dota Jogos competitivos que naturalmente já tem muito FPS Esses 10% De diferença Você quase não perceberá em jogos competitivos iguais a esse É diferente de um jogo mais Modo História Mais pesadão, tá? Aí você sente essa diferença Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês De repente você só joga jogos competitivos de esportes Isso aqui te atende muito bem E agora Tudo não se resume apenas em processador Falamos de 5700 contra 5600 Diferença de base Basicamente 10% Temos que falar sobre isso aqui Isso aqui está dando muita dor de cabeça para muita gente Eu vou deixar na descrição Dois kits de memória que eu recomendo Os kits de memória que eu recomendo 2x8 sempre Pelo menos 16GB Já dá essa forçadinha Para não esquentar mais a cabeça com memória Nos próximos 4, 5 anos DDR4 Se você colocar nessa plataforma 3.200 MHz Vamos supor aqui que você Bom, eu vou escrever o restante Aí vocês vão sacar Qual que é a diferença então? 3.200 3.600 Certo? Isso aqui para mim é melhor cenário Melhor mais assim Certo? Mais legalzinho E 4.000 Que é o que a gente subiu Certo? Então no GTA a gente perdeu 8 FPS Que seria 80% O que eu posso falar para vocês Das diferenças aqui Nessas três frequências Vamos supor aqui que no 4.000 O GTA Está rodando ali a 84 FPS Aqui O mesmo GTA Vai estar rodando a 80 FPS 72 FPS E aqui o mesmo GTA vai estar rodando a 72 FPS Então é mais ou menos Essa linha de raciocínio Também perde-se daqui Nossa E por que eu tenho as vezes Dificuldade mental em fazer esse negócio? Também perde-se ali 10% Certo? Se a gente for comparar 3.600 a 3.200 É mais ou menos essa média Entre 8 e 10% De FPS que você perde Ao mesmo tempo CSGO Valorante Plá, plá, plá De boa Certo? Se você tem 60 Ou 75 Hertz De monitor Ok? Pode usar 3.200 Megahertz Tá bom? Para CSGO Valorante Jogos competitivos Fechou? Se você tem Aqui Aí já é o cenário Se você tem 144 Ou mesmo 165 Que é a nova Tendência De hertz De monitor 165 Hertz Aí, cara O mais correto É já você ir Para 3.600 Megahertz Tá? Então Essa é a linha de raciocínio 4.000 Se você achar Uma boa oportunidade De uma boa memória Mas mesmo assim Para que você não tenha Dor de cabeça Ou que você queira Comprar 3.600 Pensando Esquece isso aí Tá? Vai aqui no 3.600 É para você Não esquentar A cabeça Com nada E outra Resumida Agora já expliquei Tudo Resumidamente Outra coisa Que eu posso Responder Para vocês Da melhor maneira Possível DDR4 Overclock Eu recebo Esta dúvida Diariamente DDR4 Overclock Posso comprar 3.200 Fazer overclock Para 3.600 Não Tito Mas e aí Pode ser que não suba Não compre uma memória Já querendo fazer overclock Chip de memória Loteria Tem memória Que não sobe Nem 200 MHz Tem memória Que sobe Mil Você vai arriscar De repente De repente Você é o cara Do 144 Hz Você precisa De 3.600 Aí você vai comprar Uma 3.200 Eu vou conseguir 3.600 E se você não conseguir A chance é grande Sacaram? Então compre Então compre direto As memórias Que vocês Pretendem Já ter Em termos de desempenho Eu preciso de 3.600 Já compra 3.600 Se depois subir Está no lucro Mas não compra Com a pretensão De subir Overclock Em memória É loteria Não tem como saber Exatamente qual chip Que vem Na nossa série Dos 5.700 Eu recomendei Muito a D60 Eu já testei Uns 10 kits Desse Cara Nenhum kit Que eu peguei Em mãos Veio com chip ruim Então todas Fizeram ali De 3.600 Para 3.800 Por limitação Do processador E todas fizeram Também 4.000 Mas o Infinity Fabric Zoado naquele esquema Porque o processador Não aguentava Mas a memória Aguentava Então Naquele modelo Específico Eu testei 10 kits E nenhum Veio com chip Zoado Acho que eu testei Mais de 10 Tem uns 3 anos Que eu testei O primeiro 2, 3 anos Por isso que eu passei Então para você Que seria entusiasta Comprar a D60 Podia ser o melhor caminho Para você Que não quer ter dor de cabeça Eu já vou deixar O link de memória 3.600 Também direto A D60 É maravilhosa Eu amo ela Só que o prazo De entrega ali no Amazon Está um pouquinho ruim agora Questão do Natal E tudo mais Então eu vou deixar Uma outra da Corsair Se eu encontrar Alguma outra Também deixo Para que seja mais interessante Também vou deixar 3.200 MHz Para fecharmos O pacote Do nosso PC Gamer B450 Contra B550 Eu estou falando Apenas A Horus São as que eu recomendo M Aquela delicinha E aqui A Horus Elite Então resumidamente Qual que é a diferença Entre as duas B550 Q Flash Plus É o primeiro ponto Q Flash Plus O que é o Q Flash Tito? O Q Flash É o que vai te permitir Atualizar a BIOS Dessa placa mãe Sem necessidade De processador Eu já vi alguns Eu já vi uns 4 post Nosso grupo do Face O pessoal olhando aqui O painel traseiro Da placa mãe É HDMI Tem mouse É papapá Cadê o botão? Na Horus B550M A Horus Elite Esse botão Ele está na própria Placa mãe Então lá embaixo A gente tem o conector Do painel frontal Tem um botãozinho Branco aqui Tá Tá aqui o O Q Flash Ok? Só para que vocês saibam É sempre interessante Que vocês olhem Também o manual Tá? Às vezes a gente está falando Só aqui da Horus Elite Mas você comprou Alguma outra B550 Que tem Olha o manual Então assim Primeira diferença Q Flash Plus Ou seja Se você for montar o seu PC Com as suas próprias mãos E não tiver um processador De geração antiga Não tem problema Tá? Segunda diferença PC Express 4.0 4.0 No primeiro M2 Não é nos dois slots M2 Tá? M2 E no PC Express mesmo No PCI O PC Express Da placa de vídeo Tá? É o 16X Então PC Express 4.0 Na prática O que muda Se você comprar um SSD M2 NVMe PC Express 4.0 Você vai poder usar A velocidade máxima dele Se você comprar um 4.0 E colocar no slot 3.0 Também funciona Por retrocompatibilidade Mas não vai bater Velocidade máxima Placa de vídeo Ah Tito Eu comprei uma placa de vídeo PC Express 4.0 Eu tenho que ligar no PC Express Da placa mãe 4.0? Não Também vai funcionar Em retrocompatibilidade Assim por dizer E quando você faz isso Tem que ser uma placa de vídeo Muito forte Para dar uma pequena diferença Então é realmente Insignificante Não precisa se preocupar com isso E por fim A última diferença É que no futuro Você poderia usar Até o 59 50X Enquanto aqui não daria Tá? Então qual que é O lance de eu ter recomendado B450 Horus M? É o Apenas um Preço Pelo custo-benefício Porque Desempenho De processador É exatamente O mesmo Essa aqui Não vai dar mais FPS Do que essa Esse é o ponto Essa aqui aparece Por sei lá Apareceu por 599 Um tempo Depois 620 Essa aqui é 800 Até mil reais Então de repente Você tá montando Seu PC Orçamento apertado Economiza uma gaita Pegando essa Você consegue colocar Uma memória rápida Um SSD maior Esse é o ponto de vista Por isso que foi usada A B450 Dos nossos vídeos Continuo recomendando Ela para pessoas Que Ou vão levar Numa assistência Porque assistência técnica Tem processadores De geração passada Ou A pessoa já tem em casa Ou até o rapaz ali Cara da consultoria Eu falei pra ele Olha Essa placa mãe pode ser Que não venha Com a BIOS atualizada Então você precisa De um processador De outra geração Ah não Eu sei disso Tá tudo bem Eu tenho um amigo Que tem um Ryzen 2600 Ele vai me emprestar Legal Então o cara já pensou E já está dando um jeito Mas se você não tem como Dar esse jeito Vai ter que gastar A gaita mais Tá Desempenho conforme eu falei É o mesmo Suporte de memória É o mesmo Subimos 4000 Não esquenta com isso Tá bom Ah por fim A última coisa que muda É que essa daqui Só tem um slot M2 né Funciona tudo Funciona NVMe Funciona tudo E o Ryzen 5000G Não tem aquela limitação De você Pegar e Colocar um NVMe E a placa de vídeo Ficar em 8x Não tem nada disso O Ryzen 5000G Não tem isso aí Então é isso Eu vou deixar pra vocês Eu vou só resumir aqui Tá tudo explicado Os motivos As razão Tá tudo aqui Bem gostoso pra vocês O PC Gamer 5600G Que eu recomendo Com todas as instruções Que vocês precisam Vai ser então O 5600G Com a Eu vou deixar na descrição Tanto a B450 Conta a B550 Mas se você não tem O processador Vamos já Forçar essa daqui B550 Aorus Elite Ok Aí o O tesão do parque Aqui ó A maravilha da natureza DDR4 DDR4 2x8 3.600 Que eu recomendo Vai estar lá também Vou deixar pra vocês Um SSD NVMe De 500GB Isso aqui é opcional Tá Caso você não tenha nenhum Já pega um de 500GB Pra você poder armazenar Tudo seus jogos E tudo mais SSD não dá mais FPS Mas carrega os jogos Mais rápido E evita micro travadinhas Dentro dele Eu vou deixar Eu vou deixar uma fonte De 550 Onde no futuro Você poderá colocar Até uma RTX 3070 Certo? Ou seja Você não precisa de mais Do que isso De fonte Basicamente Durante longuíssimos anos Tudo isso daqui Junto com o 5600G Até uma 3070 No futuro de upgrade Você pode fazer Deixar um gabinete legal Eu vou ver se eu deixo Também uma opção De water cooler Seria basicamente Isso aí mesmo Pessoal Eu vou deixar tudo Na descrição E também vou deixar O clumper Muita gente ainda tem dúvidas Sobre estabilizador Ou filtro de linha Então eu deixo aqui No card Finalzinho Você vira Acho que eu lembro O clumper Se eu esquecer Algum card Me lembra Por favor Que é o filtro de linha Não use estabilizador Use filtro de linha Existe um motivo Muito específico Para isso Se estiver usando estabilizador Você pode matar Teu computador Se você usar filtro de linha Você protege ele Diminui o ruído Da rede elétrica Que entra no seu PC Ele vai durar mais tempo E até ruído no seu microfone Vai diminuir também Quando você está No score de OBS Então é isso Esse é o PC Gamer Que eu montaria hoje Com o 5600G Está explicado A B450 Ou 550 Depende de você Poder ou não Economizar essa gaita Tá bom Memórias que eu recomendo Sempre isso daqui Você pode até O 3200 Se você for 60 75 Hz De boa Está explicado os motivos E é isso Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E se você comprar Eu esqueço de pedir isso Quem comprar as peças Poucas pessoas marcam Me marca lá no Instagram Posta que chegou Eu quero ver o PC de vocês Já montado depois também Eu quero Tenho curiosidade De ver isso aí Entendeu É isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho A gente se vê Numa próxima Um grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau